Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre abacaxi. Como que você consegue um pé de abacaxi? Você pega a coroa do abacaxi, você tira todas as folhinhas primeiras do trunquinho da coroa, coloca ele em um vasilhame com água e deixa enraizar. Quando estiver enraizado, com cerca de oito ou dez dias, aí você planta ele em um vaso. Ao partir desse momento que você plantou, aproximadamente entre dez a doze meses, ele vai se afrechar. E se você quiser e você tiver um pé de abacaxi, você faz este processo que você está vendo aqui. Aqui é o trunco do pé de abacaxi, você corta o trunco do pé de abacaxi, você faz a pastilha como essa que você está vendo aqui, você coloca em um vaso como eu coloquei e ele germina estes pezinhos de abacaxi. Veja que eles são pequenos, olha aqui o meu polegar e você está vendo que eles são pequenos, um vasinho, tá certo? Ao pegar nele, tá bom? Vocês entenderam né? Agora vou mostrar para você o processo a seguir. Se você já tem um pé de abacaxi adulto e que ele quer safrejar ou ele já safrejou, quando você coletar o abacaxi maduro, você arranca o pé de abacaxi, você pega esse tronco aqui, você arranca todas as as folhas do tronco, tá legal? Até chegar embaixo nas raízes, daí você corta em pastilhinha, tá certo? E você coloca sobre um vaso e espera germinar, ele vai germinar no formato que você está vendo esse aqui. Quando ele estiver neste porte, aí você desloca estas mudas de abacaxi daqui deste vasinho, como você está vendo aqui, olha, tá? E você tira aqui uma muda, tá certo? Duas mudas, não é? Agora, tá certo? Começa que eu vou deslocar, ó. Duas e, ó, três mudas, tá certo? Você deslocou as três mudas, então você viu que este tronquinho do abacaxi que eu tirei daqui do tronco do abacaxi quando eu fiz a colheita o ano passado, eu plantei ele neste vaso aqui e ele germinou esses três pezinhos de abacaxi, entendeu, né? Mas isso aqui você pode cortar em duas pastilhas, tá? Essa daqui dá duas, mas eu só fiz uma. Então você veja que aqui eu tenho um pezinho de abacaxi, veja o tamanho desta beleza, que você viu que é pequenininho, olha aqui do tamanho dos meus dedos, tá? Este outro aqui também, olha, do tamanho dos meus dedos, tá bom? Pequenininho, né? O pé de abacaxi, correto? Você sabe que tamanho é uma mão, que você também tem uma, né? E este outro aqui, olha, olha o tamanho disso aqui, ó, pequenininho. Quando ele está deste tamanho aqui, o que é que você faz agora? Você pega e coloca ele em um vaso, assim como você planta uma suculenta, tá? Porque isto daqui é uma espécie de bromélia, tá legal? Então você planta ele aqui, olha, você pega este outro aqui e você planta cada um em um vasinho, tá legal? Nesse formato aqui, olha, então aqui você tem dois, e você pega este outro e você coloca no outro vasinho, cada um em um vasinho, você não afunda eles não, deixa ele ser rasinho, com um pouquinho de terra só, que aqui ele vai enraizar, e você mantém uma irrigação, mas que a terra esteja sempre meia seca, não úmida demais. Então você viu aqui, os três pezinhos de abacaxi, que foi germinado do trunco do abacaxi, em formato de corte desta pastilha, tá bom? Com cerca de uns quatro a cinco meses, eles estão neste porte aqui, que eu já passei estes daqui, que são mais velhos do que eles, para um vaso oficial, aos sabestes, aqui são balde de vinte litros, né? E aqui também estão outros, que é da mesma idade, que eles já estão grandinhos. Aqui já é um tirado do próprio abacaxi, quando ele madura, ele dá as mudas debaixo do abacaxi, que eu mostrarei este processo em breve, quando eu fizer a colheita de abacaxi. Então, este processo que você faz, dessas mudas de abacaxi, não por enraizamento da coroa, ele chega a safrechar, depois do porte de mudança, para um vaso como este daqui, ele chega a safrechar com cinco, seis meses, tá? E pelo enraizamento da coroa, com cerca de dez a doze meses, você entendeu, né? A muda feita oficialmente, seis meses. A muda feita por enraizamento da coroa, um ano, tá legal? Se estiver na época certa. Então, esta daqui, olha, é uma muda de abacaxi, feita oficialmente do tronco. Ele já está se preparando para safrejar, ele tem cerca de uns oito meses, meses, porque ele sempre safreja no inverno, tá legal? Quando você fizer as suas mudas de abacaxi, que seja germinada pelo tronco, que seja das mudas que nascem debaixo do abacaxi, ou que seja pelo enraizamento da coroa, você deve marcar as datas para que você não venha a se atrapalhar com o tempo. Quando ele chega no tempo oficial, então ele dispara na produção do abacaxi, ele começa a safrejar, veja bem. Então, neste caso aqui, eu mostrando para você, este daqui é vários pés de abacaxi, que eu tenho aqui no fundo do quintal. E para você ver, aqui eu tenho uma variedade de pés de abacaxi todos safrejando. Eu vou mostrar para você, presta atenção direitinho né, para ver que eu não vou repetir a dose dos pés de abacaxi. Olha, este daqui, veja aqui, vou passando aqui o celular para você ver, os abacaxis, tá certo? Olha, o movimento do celular para mostrar para você, tá legal? Seguindo em frente, olha, o abacaxi. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho 16 abacaxis que estão produzindo tudo ao mesmo tempo, veja bem, olha, todos com abacaxi. Vou fazer aqui um rodízio para você ver, presta atenção. Então, é isto pessoal, ao completar seis meses e um ano, tá? Segundo o formato em que eu te expliquei, que seja pela germinação de mudas pelo tronco, ou pelo próprio abacaxi, cujas mudas elas nascem neste ponto que eu estou apontando com o dedo, ou que seja pelo enraizamento da coroa, né? Do abacaxi que você compra no mercado, ao ele completar seis meses ou um ano da plantação, segundo os formatos aqui explicado, ele começa a sua safra de abacaxi, tá legal? Então, este é o meu vídeo de hoje, quando esses abacaxis estiverem grandes, eu acredito que daqui mais dois meses que os abacaxis estiverem bonitos, então, eu vou mostrar para você. Eu tenho mais pedi abacaxi com abacaxi, mas por enquanto vou exibir só esse, porque agora que eles estão começando a germinar a produção dos abacaxis, tá legal? Este é o vídeo explicativo no momento e até o próximo vídeo, se Deus quiser.